Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim do Espírito Santo, enche os corações dos nossos fiéis e as pernas do fogo do nosso amor. Enviar, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovar a face da terra. Aurem-nos, ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo é o vosso. Amém. Seja bem-vindo a mais um aula do nosso curso Caminho de Santidade no Matrimônio. Nós entramos agora na terceira fase, na fase final. A gente agora está caminhando para concluir o curso, depois de dois grandes capítulos, duas grandes sessões. E essa aula é uma introdução para aquilo que é exatamente o objetivo do curso, o caminho de santidade. A gente pensou nesse curso a partir da experiência que nós buscamos fazer. Como é que a gente busca a santidade nesse caminho do matrimônio, a partir da nossa realidade. Então, a gente foi atrás daquilo que a Igreja ensina para nós, primeiramente para nós. Porque a gente entende, ou melhor, a Igreja ensina, e nós vivemos essa realidade, de que é possível viver, buscar a santidade dentro do estado de Cristo do matrimônio. E essa busca de santidade se dá na realidade própria do matrimônio. A gente falou muito isso. Só que, antes de a gente entrar nesse caminho, a gente precisava entender duas grandes realidades. A primeira, qual é o sentido do matrimônio? O que realmente o matrimônio significa? Qual é o valor do matrimônio? Por quê? Porque hoje, como a gente viu, nós foram dez aulas falando sobre isso, o mundo vê o matrimônio como algo descartável. Então, a gente precisa primeiro entender que é algo pelo qual vale a pena lutar, é algo que fez tudo por Deus, é algo sagrado, é algo lindo. E, depois, a gente precisa entender uma segunda realidade. O que é que significa ser santo? O que é que significa a luta pela santidade? Então, agora, uma vez que a gente entende a grandeza, a beleza e a dignidade do matrimônio, e a gente entende também o que é que significa ser santo, a gente agora está apto a olhar para o nosso próprio matrimônio, não é olhar para o matrimônio do outro, não, você vai olhar para o seu, e dizer, não, é aqui que eu faço o meu caminho de santidade do matrimônio. É a partir dessa realidade onde eu estou inserido. E aí, não existe uma fórmula, não existe uma fórmula, porque cada casal vai viver, claro, a gente vai apresentar alguns temas, grandes temas que são comuns, mas você vive a sua realidade, nós vivemos a nossa sessão. E é dentro desse caminho que nós, Leonardo e Andrea trilhamos. Nós trilhamos o nosso caminho de santidade dentro do matrimônio. Você, qualquer que seja a sua realidade, vai trilhar o seu caminho de santidade no matrimônio. Isso. Então, essa aula aqui, que na verdade não é exatamente uma aula, né? É a gente mostrando como é que vai ser agora o novo formato para que a gente insere esse curso Caminho de Santidade no matrimônio. Mas, se você quiser assistir as nossas aulas, né? Dentro de tudo isso que Leonardo já foi aqui abordando, nós temos, é só você procurar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, todas elas vão estar explicando, assim, nos detalhes, assim, a missão, o que a igreja pensa, como é toda essa questão da origem, do que Deus pensou em relação ao matrimônio. Então, se você quiser assistir essas aulas, vá lá nas aulas anteriores e procure, né? Inclusive, está dividido por temas. E agora, nós vamos falar sobre o novo formato para que a gente insere, né? Para a gente fazer esse fechamento desse curso Caminho de Santidade no matrimônio. É, foram dez aulas para o Santidade do matrimônio. Como a Andrea falou, dez aulas para o Santidade. Se você chegou agora, né? E não viu as aulas, você tem que ver as aulas anteriores. Por quê? Não adianta a gente, você, ah, a gente vai falar, antecipar, a gente vai falar sobre perdão. Perdão é um dos temas que a gente vai abordar. Mas, se você for entrar na aula do perdão, você vai ficar voando, achando que nós somos loucos. Você não vai entender. Mas, não, isso aí é absurdo. Isso aí que eles estão falando é ridículo. E, realmente, vai soar ridículo para quem não sabe o que é um Caminho de Santidade e para quem não sabe o que é o casamento. Ah, mas eu sei. Confie. Confie no que a nossa igreja ensina. Então, volte lá para entender. Porque, para trilhar o Caminho de Santidade, a gente tem que girar a chave. Tem que fazer, como diz, né? Fazer uma curva de 180 graus. Ou seja, se você estava indo nessa direção, você volta. Porque, agora, a gente não está falando mais de mundo. Não está falando mais da parte humana. A gente está falando de Santidade. E, quando se fala de Santidade, tudo, tudo o que acontece deve ser interpretado à luz de Deus. Tudo deve ser interpretado como uma visão sobrenatural. Então, a gente vai falar, né? De perdão, como eu já falei, para não antecipar os tempos. Ah, não. Mas, se pisou na bola comigo, e não sei o quê, tem que se retratar. Mas, espera aí, não. Isso aqui é um curso de Caminho de Santidade. A gente vai falar o quê? Como é que essa situação, uma situação de traição, uma situação de dor, como é que eu posso aproveitar essa situação para deixar Deus trabalhar em mim? Não, não tem nada a ver com o seu cônjuge. O que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não. A gente está falando aqui de Caminho de Santidade. Ou seja, como é que eu posso aproveitar as situações mais simples e as mais complicadas no matrimônio para trabalhar a minha santidade? Para deixar Deus ir esculpindo, como essa imagem aqui tão bonita, né? Da Sagrada Família. A gente pode imaginar, mas se fosse uma imagem de marmo, não é? Mas, o artista vai esculpindo, dando forma, dando beleza. Os detalhes, né? Então, o Caminho de Santidade no matrimônio é isso. Eu olhar para aquela situação, uma doença, uma perda, e eu entender, eu buscar. Como é que eu aproveito essa situação, essa visita de Deus, como a gente chama na canção nova, para deixar Deus trabalhar nas minhas misérias? Ah, não, mas eu já sou muito bom. Não. Você não é bom, você é miserável. Se você ainda não entendeu isso, volte para as primeiras aulas todas. Porque nós não somos bons, nós tendemos a desagradar a Deus o tempo todo. A gente precisa deixar que a graça vá trabalhando em nós. Então, a gente vai trabalhar essa... Para chegar aqui, a gente precisou passar por todo esse percurso. E agora, a gente pode olhar para as situações do matrimônio e compreender. A gente não vai antecipar todos os temas, mas como é que vai ser agora? A gente trabalhou as aulas, assim, nesse formato. Na parte de agora, a gente vai mudar, né, meu amor? Então, a gente vai mudar. Inclusive, a mudança, né? Vai ter... Dentro dessa mudança, nós vamos ter convidados, né? Pessoas, né? Como, por exemplo, psicólogo. A gente não vai antecipar a pessoa, né? Mas, assim, por exemplo, um psicólogo explicando sobre essa questão do perdão, né? Então, a gente vai trabalhar muito dentro desse eixo, né? Ou então, uma pessoa que está passando por alguma situação, como foi que ela conseguiu perdoar? Como foi que ela conseguiu vencer aquela doença, né? Então, a gente vai ter esse novo formato que vão ser lives, né? Nós vamos fazer uma série de lives com convidados e que esses convidados vão estar abordando esses assuntos. Então, vocês... Sempre a partir dessa perspectiva de santidade. Isso, de santidade, entendeu? Nós vamos trabalhar o humano e o divino. Por quê? Porque dentro do caminho de santidade tem que ser dessa forma, né? Nós precisamos nos reconhecer, né? Quem somos também. E, acima de tudo, a questão divina, né? Para que? O para que de Deus diante de tudo isso, né? E a luz do Espírito Santo sempre. Só que aí nós vamos dar essa mexida, né? Que vai ser bem legal, bem interessante. Porque nós já temos até algumas confirmações de pessoas que vão estar conosco. Vocês irão gostar, né? Tenho certeza que isso é isso. A partir de cada semana, a gente vai fazer a divulgação para que você já fique naquela expectativa. A nossa ideia foi justamente trazer pessoas com experiências ricas. Então, como é que vai funcionar? A gente falou que cada casamento tem a sua realidade. Claro. Você vive os seus glenos, você vive a sua dor, você vive as suas alegrias. Assim como nós vivemos nossos glenos, dores e alegrias. Mas os temas que envolvem o casamento acabam sendo comuns. Sim. Todos os casais passam por determinadas situações, ou quase todos. Então, por exemplo, a gente pode antecipar algumas coisas. Como é que a vivência da sexualidade pode me ajudar a trilhar o caminho da santidade? Sexualidade é um tema presente em todo casamento. E vai ter gente que vai viver de uma maneira harmoniosa, mas vai ter gente que vai encontrar dificuldades, obstáculos. Às vezes, dependendo do passado que tem, dependendo das experiências anteriores. Sua história de vida. A gente vai ter convidados que vão, além dessa parte, como a Andrea falou, humana, mas vão sempre apontar, olha, na sexualidade, como é que você pode consagrar, por exemplo, a esposa teve filha, vai passar muito tempo sem poder ter relação. Isso poderia virar uma crise, do ponto de vista humano, muito grande. Porta aberta para a traição, por exemplo, para a pornografia. Mas, quando a gente tem um olhar para a santidade, como é que eu posso entregar essa renúncia? Como é que eu posso viver esse amor, essa entrega, tendo como alvo a santidade? lidar com isso, como é que eu consigo lidar com isso, dependendo dessa graça de Deus, porque tudo é graça de Deus. A gente precisa ter essa dependência da graça de Deus. Então, vai ser bem interessante, porque são especialistas que vão estar falando desse assunto. E, como eu estava falando antes, que vão ser também pessoas que vivenciaram situações, como, por exemplo, de doenças, como foi que enfrentou dentro do casamento, que é muito comum as doenças, quando elas vêm. E aí, eu faço o quê? Como é que funciona tudo isso? Quando, por exemplo, a mulher está doente, quando, por exemplo, o marido está com câncer, como é que lida? Como é ver a santidade no matrimônio diante dessa situação? Então, crie expectativas aí, rezem por nós, vai ser essa maratona, digamos assim, de lives maravilhosas, que vai nos formar, vai nos colocar muitas vezes no eixo, que é isso que a gente precisa, voltar para o eixo, voltar para o caminho, para a gente saber para onde nós estamos indo e por que estamos indo. Porque isso é muito interessante. Eu preciso saber para onde e o porquê. e sexualidade, filhos, perdão, os temperamentos também, as diferenças. A gente vê muitas pessoas falando hoje de temperamentos, só que é muito mais. Vai além dos temperamentos. Não é você também só ficar nos temperamentos. Ah, meu marido, digamos, um exemplo, meu marido é suflamático, ele fica só lá no canto dele, no mundo dele, mas é assim mesmo, é porque o mundo dele é esse. não, não é dessa forma. Tem a história da pessoa, tem o jeito da pessoa, as influências daquela pessoa, as características próprias dela. Então, nós iremos abordar, temos assim, maravilhosos, com pessoas que entendem do assunto, como falamos, para que se tornem lives assim, bem profundas, de formação mesmo. E que transformem o modo como você encara o seu casamento. Isso mesmo. Assim como transformou essa experiência de entender o que é o caminho de santidade no matrimônio, transformou o nosso casamento na forma como a gente encarou as crises, a gente, peraí, não. Como diz São Paulo, eu não estou lutando contra pessoas de carne e osso, a André não é uma inimiga, não, eu estou lutando pela santidade, eu estou combatendo contra inimigos espirituais, eu preciso ter essa clareza. Então, o objetivo dessas lives é trazer pessoas que ajudem você a encontrar esse norte dentro do seu casamento. Ah, mas eu sofro demais. A gente vai ter live falando sobre sofrimento dentro do casamento e dentro da perspectiva de santidade. Então, a partir da semana que vem, semana que vem a gente já vai ter um convidado especialista, mas a gente não vai antecipar agora para que você fique ligado. Então, a nossa proposta é que, primeiro, você reze, desde já, reze por nós, reze por esse curso, reze pela Canção Nova Aracadio, para que a gente consiga finalizar, chegar até o fim, alcançando muitos casais. Segundo, você fique ligado, não tem nada no Canção Nova Aracadio aqui no Instagram, também no YouTube, para ver quem é que vai ser, quando, como vai ser. E terceiro, compartilhe. Compartilhe. Ah, eu sou mesmo. Está vendo? Eu tenho um curso que é assim, o curso Câmbio de Santidário. Faça você a propaganda, se esse curso lhe faz bem, faça a propaganda para aquele casal, para aquele casal que você só conhece de vista, para aquele casal que é seu amigo, para aquele casal que é da sua família. Olha, vai ter assim, vai funcionar no formato de lives e semana que vem já vai ter. Então, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por essa graça, porque a gente precisa de famílias santas, famílias que sejam sal na terra e luz no mundo. Então, vamos lá. O que é bom, precisamos compartilhar. A gente não pode compartilhar o que não presta, mas o que presta, o que constrói, o que nos leva para o céu, o que nos faz mais santo, o que nos bota no eixo, o que nos bota no caminho mesmo dessa luz que é ver Deus. Então, vamos compartilhar, vamos nos empenhar, viu? Contamos com a ajuda de vocês. Então, peço na vida, se Deus quiser. Se Deus quiser.